Vigode de Carlito 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 Quando chegou a hora de acertar e gritar Eu quero ser como ele chora e ser como ele grita Por cara, despertar e chorando Ai, tem de jovem, tem? Tem De jovem, de carlitos, de timados, tem? Tem Tem fama, de mentiros, tem acertos É aquele gozo alemão Papi, cheiro Eu quero ir alemão Gato, gato, gato